Oi meus amores, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sexta-feira, agora já é de noite, é umas seis horas da noite. Vamos fazer a noite do hambúrguer aqui em casa, vamos fazer a carne de hambúrguer na churrasqueira. É a primeira vez, amores, que vamos fazer aqui em casa. Compartilhando tudo com vocês, acabamos de chegar lá do mercado, que a gente comprou carne, pão de hambúrguer, a gente comprou algumas coisinhas pra poder fazer o nosso hambúrguer artesanal. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like, tá bom? E se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo. Vou deixar meu Instagram passando aí pra vocês irem lá me seguir também. Tô sempre aparecendo por lá, tá bom? Então é isso, amores, vou mostrar pra vocês tudo que eu já comprei ali pra gente fazer o nosso hambúrguer. Minha família já tá aqui, já tá todo mundo lá atrás. Todo mundo aqui, Gabriele, minha mãe, Grazi, minha irmã. Gente, essa aqui é minha irmã, fala isso, parece comigo. Ela é a minha irmã, Brainha, Jofran, Biel, gostoso da titia. E nós tem também esse aqui, Brinei, gente. Vamos mexer pra ficar? Ou esse tem, agora esse deve ter aqui. Gente, a minha irmã tá fazendo assim, ó. Ela tá pegando a carne que a gente pediu pra moer lá no açougue. É contra filé. E ó, e ela tá usando aqui. Por enquanto a gente vai montar as carnes aqui. E só na hora que tiver na churrasqueira que a gente vai colocar o sal grosso por cima. Igual churrasco mesmo, normal. É, a gente vai usar o sal de farrilha. Enquanto isso, ó, ela vai colocando aqui. Ó, tem a forninha. E a gente tá usando esses saquinhos aqui, amores, ó. Saquinhos de mercado mesmo. A gente abriu o saquinho e colocando as carnes, né. E depois ir empilhando as carnes. E aqui, enquanto isso, ó. O fogo tá aceso aqui. E é isso, amores. Vamos preparando as coisas aqui. Comprei batata frita pra gente fritar aqui na fritadeira da minha mãe. Minha mãe já trouxe. Olha só, amores. Como que tá ficando as carnes aqui. Olha que delícia. E tá ficando bem grossa. Essa forminha que a gente tá usando, gente. Minha mãe comprou na revista da Avon, tá. Então, ela tem na revista da Avon. Tem em alguns lugares também, de mil e uma utilidade. Esses lugares assim. Vende elas. E assim, super ajuda. Porque as carnes ficam todas do mesmo tamanho. No formato bonitinho. Essa forminha é um adianto. E a minha irmã tá passando óleo, né, Gil. Pra ficar mais fácil na hora de desenformar. Ela passa óleo ali, ó. E depois ela coloca a carne. Fica mais fácil pra desenformar. E a gente tá usando esses saquinhos, ó. É, pra carne não grudar. Braia. Braia. Olha. Braia pegando os pão. Gente, a gente foi no açougue também. E pediu pra cortar essas tiras de bacon. Ó. Tá. Aí cortaram assim também, ó. 498 gramas, ó. 15 reais e 89 centavos. Queijo. E é isso, amores. Estão esperando o Jô Fran chegar. Ele foi buscar meu irmão. Pra gente começar a assar ali. Comprei esse molhinho aqui também, amores. Molho de alho. Não sei se ele é gostoso. Mas ele tem a cara boa. Ele é molho cremoso de alho com limão. Nunca provei. Não sei. Vou falar pra vocês. Se ele é bom. O queijo é bruto. O queijo é bruto mesmo. É. Mas a gente, ela levou a sério mesmo. Eu fiz uma frega. O queijo é bruto. Se inscreva no canal. 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 Gente, depois que a gente deixou a carne assar bem na churrasqueira, agora a gente tá colocando o queijo por cima, é o queijo mussarela, pra poder derreter e depois a gente colocar o bacon. Se inscreva no canal. Resolvemos colocar também uma fatia de queijo cheddar por cima, pra derreter junto e ficar com aquele gostinho de queijo. E aí 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 Se inscreva no canal O vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês tenham gostado O hambúrguer ficou uma delícia Todo mundo gostou, tá bom? Deixa o like se gostou do vídeo Fica com Deus, um beijo E até o próximo vídeo, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON